Você já se perguntou como é que os grandes investidores fazem dinheiro? Quais ferramentas eles utilizam para ter rentabilidades absurdas com o volume de dinheiro gigantesco? Eu fui analista da XP e quando cheguei em São Paulo, eu passei por um projeto na mesa de derivativos. Lá eles operavam para os fundos de investimentos, bancos e investidores estrangeiros. Eram milhões e milhões de dólares girados diariamente e aquilo pra mim foi uma baita oportunidade porque eu pude ver os bastidores e as estratégias desses grandes players. Como eles montavam uma verdadeira máquina de renda usando o mercado de opções? Era algo muito complexo? Posso te adiantar que não. Tanto que implementei algumas dessas estratégias no canal de recomendações de opções daqui da Invers. Era algo que qualquer investidor podia fazer, mas que por falta de conhecimento acabavam não aplicando. Então, nesse vídeo daqui eu vou revelar algumas das principais estratégias desses grandes players e como é que você pode aplicar para você sem gastar nem 15 minutos por mês. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho de notificações para receber um aviso sempre que um novo vídeo aqui do canal for para o ar. Assim você não perde nenhum conteúdo e não vai deixar dinheiro na mesa. Eu confesso que quando passei por esse projeto eu fiquei muito feliz. Eu acho que qualquer um ficaria, porque essa é uma dúvida que para na cabeça de nós, pessoas comuns. Como é que os grandes investidores fazem dinheiro? A priori, tudo se pauta em uma tese de investimentos de longo prazo. Comprar empresas boas que estão sendo negociadas com desconto. Aqui é preciso entender que o mercado e a economia giram em ciclos. No auge é a euforia, que é o super otimismo e quando as coisas estão sobrevalorizadas. No chão é o pânico, que é quando o mercado está super pessimista e quando as coisas estão subvalorizadas. Então os momentos de maior desconto e maior potencial de ganhos estão, adivinha só, no pânico. E a coisa mais comum de se ver é o investidor pessoa física vendendo tudo com um medo exacerbado e os tubarões do mercado comprando a rodo. O mercado de opções vem como uma ferramenta para aumentar ainda mais esses descontos nessas empresas, o que aumenta ainda mais o potencial de ganhos. Então a primeira etapa do uso das opções vem ser um vendedor de opções. Sempre que vendemos uma opção, recebemos o dinheiro em troca de uma obrigação que assumimos. Então se vendemos uma opção de venda, recebemos dinheiro e somos obrigados a comprar uma ação caso o mercado caia. Se vendemos uma opção de compra, recebemos dinheiro e somos obrigados a vender uma ação caso o mercado suba. Então se eu quero comprar uma ação com desconto, começa a fazer venda de put, que são as opções de venda. Em 2014, o Warren Buffett revelou que fez uma venda de put para comprar as ações da Coca-Cola. Inclusive saiu uma reportagem na Nasdaq. E desde os anos 90, ele vinha vendendo essas opções e recebendo dinheiro instantaneamente. Caso as ações caíssem no preço que ele já queria, ele seria obrigado a comprar. Só que até lá, teria recebido tanta renda que o seu preço médio ficaria lá no chão e foi o que aconteceu. Agora, com as ações em mãos, passa-se a vender opção de compra, que são as calls, e começa a receber dinheiro para ter a obrigação de vender as ações caso o mercado suba. Ele nomeou essas estratégias de estratégias ganha-ganha, porque você sempre está ganhando nas opções. Bom, a segunda etapa da utilização das estratégias está na compra de opções de compra e de venda. Mas o ponto-chave aqui é quando fazê-las. Lá no projeto da mesa de derivativos, eles montavam uma planilha com cálculos de desvios, que mostrava a probabilidade de uma ação ficar em uma determinada faixa de preço. Se a ação esticasse muito, em um curto espaço de tempo, nessas regiões de baixa probabilidade, que sugeriria que o mercado voltaria, eles efetivavam a compra das opções. E caso o mercado se comportasse como a estatística sugeria, ganharia com a valorização das opções, reduzindo até mais o preço médio de compra das ações em carteira. Bom, quando eu saí da XP e montei a minha empresa, eu comecei a replicar essa mesma estratégia estatística para os meus canais de recomendação. E as taxas de acerto eram realmente absurdas. Em 2022, foram 22 operações de compra de opções, com 60% de acerto e mais de 800% de retorno com a valorização das opções. Bom, é claro que, nesse tipo de estratégia, coloca-se uma pequena fatia do capital. Normalmente, se financia o risco dessas operações com as estratégias ganha-ganha. Para se ter uma ideia do poder disso, eu repliquei essa mesma estratégia no mercado americano com as ações da Ford. Fui fazendo venda de call e de put e acabei comprando as ações por 16 dólares. Segui fazendo as estratégias ganha-ganha, gerando renda, e com parte da renda, colocava em algumas operações direcionais com base na estatística. Resultado? Meu preço médio de aquisição foi para a casa dos 8 dólares e 50 centes. E sabe o que é mais interessante disso? Desde que eu comprei as ações, a cotação nunca chegou perto desse valor. Ou seja, comprei as ações por um preço que ela nunca atingiu. Você consegue entender o poder disso e como isso aumenta a sua rentabilidade de forma significativa? Hoje a ação está na casa dos 12,50. E por mais que tenha pagado 16 dólares nela, a minha rentabilidade está na casa dos 47%. Obviamente que você pode deixar a estrutura ainda mais complexa, misturando as estratégias ganha-ganha com as estratégias perde-ganha, para aumentar a renda de uma operação. Se você aplicar essas dicas aqui, eu tenho certeza que seus resultados vão mudar completamente. Mas me fala aí, gostou do vídeo? Deixe um comentário aqui abaixo, deixe as suas dúvidas também. E deixe um like se você tiver gostado, porque assim eu vou saber se posso continuar fazendo mais vídeos como esses. Então, coloca nos comentários aqui o que achou, as suas dúvidas, e qual estratégia você utiliza para a sua carteira. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho